A gente não vai cometer o mesmo erro que a gente cometeu no primeiro. Que a gente tinha que cometer esse erro. Qual foi esse erro? A gente lançou antes do jogo ficar do jeito que a gente gostaria. Por quê? A gente estava falando com um público que não necessariamente estava acostumado com o desenvolvimento de jogos. Uma primeira experiência de crowdfunding, a gente estava com o dinheiro das pessoas. A gente não podia, a gente tinha muita gente falando, esses youtubers vão pegar o dinheiro da gente. Com certeza. Estava fazendo a gente de trouxa, isso, cara. E a gente pediu 125 mil. Na época, a gente rebatia dizendo assim, cara, quem vai fugir com 125 mil e vai... 125 mil, cara, parece muito dinheiro, mas não faz a tua vida. Não. Mas você vai fazer o quê? Você vai viver um ano, sei lá, mas que seja, nem um ano. Tu vai, tipo, ainda mais hoje, né? Não, hoje. Mas naquela época, nossa, eu vou curtir umas férias incríveis e depois... O que eu vou fazer com o meu trabalho? Vou estar com o meu nome sujo, ninguém vai querer saber de mim. Então, eu falei, não, pessoal, não é isso, é meu sonho, eu vou fazer. Mas uma coisa é falar, confia em mim. Como é que você fala, confia em mim, se eu nunca tinha feito o jogo? Agora, eu acho que se a gente atrasa um lançamento, a gente vai falar, peraí, galera, a gente já fez. Além do Herói 1, tá, tá, tá aqui. Confia no gente, dá pra confiar. Naquela época, não dava. Só que a gente tava em... Tinha prometido o primeiro trimestre de 2016, o lançamento. A gente já tinha mudado de janeiro de 2016 pra primeiro trimestre. Quando bateu ali 24 de março, que foi o dia de lançamento, na verdade, 23 de março de 2016, a gente tava meio, cara, não dá mais, não dá mais pra esperar, não dá mais, não dá mais, não dá mais. E a galera tava... E aí aconteceu até uma parada que a gente hoje vê, assim, cara, galera, na reta final ali, o burnout bonito, sabe? Até peço desculpas publicamente à galera do Mativa, sabe? Porque foi uma parada que a gente não via muita saída. Era isso ou a reputação começar a ser mais questionada. É. Porém, o jogo saiu com muitos bugs. O jogo, no dia do lançamento, vencia o último chefe, dava erro. Então, assim, a galera que jogou no primeiro dia foi penalizada. E isso eu fiquei muito triste, não tinha o que fazer, mas, assim, cara, eu penalizei os early adopters, né? Os primeiros caras, os caras que estavam mais querendo, jogaram no primeiro dia. Então, é... E a galera caiu, caiu em cima, sabe? Com toda razão. Hoje eu digo com toda razão. Na época eu fiquei triste porque eu falei, pô, galera, apoia, é um jogo brasileiro, sabe? É difícil pra caramba, a gente chegou até aqui. Mas eu entendo a frustração das pessoas hoje olhando pra trás. Mas a gente lançou... E, cara, a gente lançou o jogo em 2016. A gente mexeu nele até 2021. A gente produziu cinco anos além, sabe? A gente não vai fazer isso de novo, não. Porque não dá. A gente precisa... Precisa... Produzir mais. Porque não é viável financeiramente você ficar sete anos, né? Desenvolvendo um jogo que foi o que a Lenda do Herói acabou sendo feito. Só que aquele jogo era o jogo necessário pra gente, pra gente mostrar que era um jogo de... Assim, um jogo que foi feito com carinho, com muito amor, com... Sem bugs, porque agora, finalmente... Claro, tem bugs que, infelizmente, surgem. Tem coisa que até hoje, porque o jogo tá no Nintendo Switch. Aí, de vez em quando, tem uma galera, um outro gato pingado que fala, ah, o meu Switch crashou. Cara, a gente... Uma coisa corrige, mas é apagar incêndio. Sim. Bug é... Parece que é bizarro. Parece que tem vida própria. Sempre vai achando um. Mas a gente diz hoje que o jogo é quase assim. Não tem bugs visíveis ou bugs que comprometem, sabe? O jogo tá realmente fechadinho, redondinho, do jeito que a gente quer. E a gente, inclusive, teve a... Isso ficou muito... A gente foi muito marcante há meses atrás, que a gente viu um tweet... Agora vai me fugir o nome, perdão. Mas o cara... O criador do Wonderboy... Porra, que foda, hein? O criador do Wonderboy, ele tweetou em japonês, né? Mostraram pra ele. E ele... E assim... Quando a gente traduziu, parecia meio passivo-agressivo. Mas não era. Depois até... É, hoje o japonês fala diferente. É, quando o tradutor fica esquisito. É, e o tradutor fica esquisito, né? Era... Mas depois eu até perguntei pro Hiro, que... Pô, ele... Enfim, sabe japonês fluentemente. Aí eu perguntei, ele falou... Não, não, ele tá gostando. Basicamente, o que ele disse foi o seguinte. Cara, dá pra ver que existe muito amor colocado nesse projeto. Aham. E eu falei, cara, ele captou. É, ele captou exatamente isso. Independentemente, sei lá, qualidade, técnica, enfim, que eu gosto, né? Mas a gente... Mas gosto é gosto. Uma coisa é inegável. Isso é um fato. Muito amor foi colocado nesse projeto. Então, pra gente, hoje, depois de muitos anos, é gratificante. Mas foi um período turbulento ali no início. Hoje, o Leandro do Herói tá em quais plataformas? Hoje, está no computador PC, Mac, Linux. Que foi onde foi lançar primeiro, né? Isso. Nintendo Switch. E a gente tem uma eterna promessa, né? Que a gente batalha pra tentar lançar Playstation e Xbox, né? Mobile tem também? Não, mobile não tem. E a gente não tem, assim, não é do interesse da gente fazer. A não ser que a gente tenha, sei lá, vai que existe uma proposta de porting que seja viável pra gente fazer. A gente pode cogitar. Mas o Leandro não foi feito pra ser jogado. São muitos botões. Você pode até falar, beleza, mas tem jogos hoje no celular que você joga. Mas a gente teria que fazer uma adaptação. Porque o Leandro do Herói não é um jogo de dois ou quatro botões. Ele é um jogo de seis botões. A gente usou todos os itens e power-ups. A gente botou designado pra cada botão, sabe? Então tem o dash, tem hookshot, tem boomerang, tem invisibilidade. Tem a bola de fogo não, que é você carrega no ataque e solta. Mas o escudo é outro botão. Então, assim, é muito botão. Então a gente tem que pensar num balanceamento. Ele não foi pensado pra celular, né? Não vai perder muito item, né?